E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Days Gone, pra vocês meus queridos Hoje a gente vai tá fazendo a parte dos colecionáveis aí, certo? O que que a gente vai fazer aqui? Hoje a gente vai tá fazendo aqui os colecionáveis, cadê, 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 aqui Os colecionáveis de turismo Eles são 28 ao todo aí time E o que acontece? A gente pegou esse primeiro aqui, que é panfleto do campo Sherman, certo? E foi devido a missão principal, onde que a Andy entrega pra gente aí o panfleto do campo Sherman Então não tem como a gente evitar de pegar, ou não tem como deixar de pegar Porque aí já tá feita a parada pela história principal Beleza? A gente vai fazer por ordem aqui, do 1 até o 28 Mostrando aí a localização pra vocês, tudo direitinho, mastigadinho daquele jeito, 100% Beleza? Então? E bora que bora Mas antes disso, quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito aí no canal Não esquece de apertar o botãozinho vermelho e não inscreva-se que tá aqui na parte de baixo Não esquece de deixar aquele like no vídeo Não esquece de tá compartilhando o vídeo com todos os seus amigos aí Pois o like, o compartilhamento e a inscrição de vocês é muito importante para o nosso crescimento, meu povo Beleza, time? Tasca aí na parte de baixo também os comentários de vocês, o que vocês estão achando sobre os vídeos Pois o feedback também é importante pra gente tá melhorando nossos vídeos aí a cada dia E bora que bora nesta parada, começar aqui pelo primeiro O primeiro ele vai tá aqui no cemitério Pioneer, certo? Na parte das Cascades Bora lá Ele fica aqui bem mais à frente, ó Certo? Pegamos aí, ó E aí o número 1 é o panfleto do cemitério Old Pioneer Beleza, então? Bora passar pro 2 Bom, time, o segundo fica aqui em Marion Fox Aqui na parte do Marion Fox, ó, em Belknap Fica bem aqui neste móvelzinho, ó Aqui no Hungry Jeans Bora ver bem aqui, ó Bem aqui na mesa, ó E temos aí o número 2, cardápio do Hungry Jeans Beleza? Bora pro número 3 Bom, queridos, o 3 e o 4 fica no mesmo local E é aqui em Marion Fox também, ó O 2 a gente pegou aqui Aqui nesse prédio fica o 3 e o 4 Tem que ficar ligeiro porque aqui também tem um ninho de infestação aí Então tem que ficar ligeiro aí por causa dos monstros, né? Bora pegar primeiro o número 3 O número 3 está aqui, ó Aí o número 3 Adesivos para para-choques de Marion Fox Bora pegar aqui o número 4 Está bem aqui Cartões postais de Marion Fox, beleza? Então bora para o número 5 Belezinha Número 5, meus queridos Continua aqui em Belknap Só que é bem aqui, ó, no mapa Deixa eu tirar esse marcador aqui, ó Bem aqui no mapa, ó Dá o zoom Fica aqui na parte de cima Nesse prédio aqui É, mas tem que ficar ligeiro porque aqui é um local de emboscada No caso aqui vai ser as emboscadas das termas de Bear Creek Fica ligeiro aí porque vai estar o... Os saqueadores aí Aqui na parte de dentro, ó Aqui o panfleto Cadê o fim? Prontinho Número 5 Aí as vantagens das termas de Bear Creek Bora para o número 6 Belezinha Número 6 Ele vai estar aqui perto do acampamento de Hot Springs, ó É, exatamente nesta casa aqui Certo? Bora lá Vai vir por aqui Pegando a esquerda Fica nessa salinha aqui, ó Temos aí Livro de hóspedes de Salomé Hot Springs Beleza? Bora para o número 7 Belezinha Número 7 também na região de Belknap Bem aqui na parte acima, ó Não tem erro aí Bem aqui nessa banheiro aqui Bem aqui ao lado, tá vendo? Usa a plaquitinha de banheiro feminino aqui como ponto de referência Bem aqui ao lado Aí, ó Ursos Onde? Cartaz de conscientização sobre ursos negros Um folheto de informações sobre a segurança com ursos encontrado no acampamento Grease Falls em Belknap Bora para o número 8 Número 8, queridos Fica bem aqui, ó Certo da montanha aqui, certo? Fica bem aqui, ó Onde que está o marcador? Tem aqui nessa plaquitinha Caso temos aí cartaz de avisos sobre incêndios em Belknap Cartaz sobre a época de incêndios no mirante de Trifringed Jack em Belknap Beleza Número 9 Bom, time Aqui na parte do Crazy Wilds Na parte de Belknap, né A gente vai ter o número 9 e o número 10 O número 10 está aqui no posto de gasolina Nesse prédio aqui, ó Dando zoom pra vocês aí Bora pegar ele aqui Vem pra cá Entrando E tá aqui o número 9 Vamos aí procurando o homem lindo Que isso, hein? Um conjunto de anúncios pessoais encontrado no Crazy Wilds em Belknap O número 10, queridinhos Deixa eu mostrar pra vocês Ele vai estar aqui Aqui no hotel Nesse prédio aqui Bora lá Travessando por aqui logo Hotel Frontier Hotel Frontier no caso, né Vem aqui na cadeira, ó Aí Panfletos do motel Frontier Uma coleção de panfletos encontrados no motel Frontier em Belknap Beleza? Bora pro número 12 agora, meus queridos Porque como a gente falou O número 11 foi pego aí na missão principal Então bora aqui, bora pro 12 Bom, time O número 12 Ele vai estar aqui já na região do Lago Lost, certo? É... Ele fica aqui na parte mais acima, ó Bem aqui nessa região Vai estar bem aqui nesse prédio, ó Campo Pioneer é o nome daqui Deixa eu abrir aqui a portinha Tem essa escada Ele vai estar bem aqui abaixo da escada, ó Cadê? Pega aí, meu filho Parece que esse jogo é de buga do nada, né Ó, não quer pegar, velho Agora pegou Bora ver aqui Número 12 Conheça os cadetes das fogueiras Beleza? Um panfleto sobre os cadetes das fogueiras Encontrados no Campo Pioneer no Lago Lost Bora pro número 13 aí, time E aí, time? Número 13 fica aqui ainda no Lago Lost Só que fica aqui na parte mais acima Perto da fazenda do Iron Mike, ó Aqui nessa parte Bem aqui nesse prédio, time Bora bater aqui de frente Ó, logo na janelinha certa aqui E fica bem aqui, ó Nesse cartaz aqui, ó Temos aí cartaz da feira do produtor do Campo Sherman Um cartaz da feira do produtor encontrado nas fazendas River Flow no Lago Lost Então, bora que bora pro número 14 Belezinha, time O número 14 ele tá aqui, ó Ainda no Lago Lost Bem aqui na parte da frente, ó Nesse prédio azul aqui Tá, vamos entrar E ele fica bem aqui nessa mesa, ó Temos aí carta de whisks do acampamento Rogue Uma carta de whisks é encontrada em um bar no acampamento Rogue no Lago Lost Bora pro número 15 Bom, time O número 15 e 16 está aqui no Lago Crater, certo? Bem aqui à frente, ó Nesse prédio aí, time Aqui vai estar o número 15 desse lado Aqui Aí, cadê? Prontinho Cartaz de preservação da beleza do Lago Crater Polheto com informações sobre a preservação do Lago Crater Encontrado no centro de visitantes do Lago Crater Bora pro número 16 que ele tá bem aqui do outro lado E vai estar nessa mesinha aqui, ó Número 16 Cartões postais do Lago Crater Um conjunto de cartões postais encontrados no centro de visitantes do Lago Crater Beleza? Bora pro 17 agora Beleza? E o número 17, queridos Ele vai estar bem aqui no acampamento do Lago Diamond, certo? Ele vai estar aqui perto da ponte, ó De pesca Bem na frente aqui Onde que a mulher tá tratando os peixes aí, ó Beleza? Aí, número 17 Pesca na Vila do Lago Diamond Um cartaz com informações sobre a pesca na Vila do Lago Diamond Encontrado no Lago Crater Beleza? Bora pegar o número 18 agora Bom, queridos Estamos aqui pra fazer o número 18, 19, 20 e 21, time Justamente são quatro no mesmo local E fica aqui, ó Na parte da Ronovia 97 O primeiro fica bem aqui, perto do pôr de gasolina, nesse prédio Tá bem aqui, que é o Travel Center aí Ele fica na parte daqui, ó Temos aí o número 18 Um cartaz de propaganda da Shemote Sundsfast Encontrado na rodovia 97 Bora pro número 19 O 19 vai estar ali, mas é frente, ó Ele vai estar bem aqui, o 19, ó Tá vendo aqui a estação de trem E tem essa casinha aqui, ó Bora lá pegar o 19 Vou pegar meu motinho aqui pra chegar logo lá mais rápido, meu irmão Cadê? Bem aqui, ó Número 19 Balões em Shemote Um cartaz de propaganda de balões em Shemote Encontrado na rodovia 97 Bora pro 20 O 20, ele vai estar bem aqui, time, ó Tá bem aqui, nesse prédio aqui, ó É, por que que eu não fui lá, velho? Bora pegar nossa motinha E a gente mete pra lá Não é dentro da oficina É bem aqui, ó É bem aqui, ó Na lateral E aqui vai estar o outro Número 20 Prontinho Take Out e Tunus Um cartaz de propaganda de Take Out e Tunus Encontrado na rodovia 97 Bora pro 21 O 21 vai estar aqui em cima, nesse prédio O 21 vai estar aqui em cima, né? Número 21 Temos aí, Desfile Pet, um Pet Parade, time O cartaz de propaganda do Desfile Pet de Shemote Encontrado na rodovia 97 Beleza, então Pegamos os quatro aí Vamos agora para o número 22 Belezinha O número 22, queridos Vai estar aqui na rodovia 97 também Ele vai estar aqui na faculdade de Shemote Certo? Vai estar bem aqui, ó Logo da entrada aqui da faculdade de Shemote Nessa parte aqui, ó Shemote Bem aqui na frente, ó Esse prédio aí da direita Entra aqui E bem aqui vai estar o panfleto Cadê? Cadê? Aí, número 22 Cartaz da Semana Ecológica da Faculdade Comunitária de Shemote Panfleto com informações da Semana Ecológica da Faculdade Comunitária de Shemote Encontrado na rodovia 97 Bora para o número 23 Belezinha O número 23, queridos Vai estar aqui na parte superior Daqui do... Do lago Crater Certo? Vai bem aqui, ó Deixa eu puxar o zoom aí Certo? Vai estar neste casarão A gente vem até aqui na missão principal Quando a gente vai fazer a missão principal lá do Taylor Pega aqui para a esquerda, ó Tá bem aqui o panfleto em cima desse balcão Aqui Panfleto do Resort de Esquida Shemote Um panfleto sobre o que o Resort de Esquida Shemote oferece Encontrado na rodovia 97 Bora para o número 24 Número 24 Aqui na rodovia 97 Bem abaixo Aqui na parte de baixo Do lado aqui da emboscada de Berry Bay Certo? Vai aqui, ó Dá um zoom Fica bem numa ilhotinha aqui, ó Certo? Tem erro Mais uma vez o zoom aí para vocês E fica bem aqui, ó Painelzinho Bora ver aí Temos panfleto de preservação das regiões úmidas do pântano de Clamart Com cartaz com informações sobre as regiões úmidas do pântano de Clamart Encontrado na rodovia 97 Bora para o 25 agora Belezinha Número 25 Ele vai estar aqui na região do Iron Butch Aqui de Iron Butch, certo? Bem aqui perto do túnel que a gente tem acesso Naquele posto de gasolina Esse posto de gasolina Bem aqui Vai estar dentro do posto de gasolina aí Vamos lá Bem aqui no balcão Torneio Master do Rancho Iron Butch Cartaz de um torneio de golfe encontrada no posto de gasolina Iron Mint Em Iron Butch Beleza? 26 agora Belezinha Número 25 Fica já aqui no Lago Lost, meus queridos Bem abaixo aqui Certo? Nessa área, perto desse laguinho aqui, ó Vou dar um zoom O zoom é devagar, né? Aí, fica nesta casinha aqui, ó Pode entrar aqui Tem aqui, ó Do lado da máquina de caça níquel, ó Temos aí o número 26 Rótulo de Adam Finch Stout Cartaz de uma marca de cerveja local encontrada perto do Lago Barley No Lago Lost Bora pro 27 Tá quase terminando Belezinha Número 27 Ele fica aqui em Iron Butch Certo? Aqui na fazenda Essa fazenda, logo quando a gente vem na missão principal, aí Onde que tem aquela fogueira lá dos Rebels Que os Rebels ficam dançando em volta, doidão Aí, tá bem aqui nesse prédio Vou mostrar o prédio aqui pra vocês Esse daqui, ó É aqui, ó Rancho de Alpacas do Rancho Snowbrush Beleza? Bora pro 28 e para o último aí Belezinha time O número 28 e último Ele fica aqui na região de Iron Butch mesmo, certo? Só que ele fica aqui no centro de pesquisa, ó Onde que é o trabalho da Sara aí Certo? Ele fica aqui no andar superior Nesse prédio central Bora lá dar uma olhadinha Quem não sabe entrar é por aqui É por aqui, a portinhola da lateral, ó Certo? Vai atravessando aqui É o centro Cloverdale Pegar a escada principal E aí, cansou, bichão Tá, velho Não consegue correr mais do tempo Vai seguindo aqui Já pega logo no rumo da esquerda, ó Aí, tá bem aqui na frente, ó E pegamos aí o último Que é pesquisa de vírus confidencial Memorando do Cloverdale Sobre a evolução das amostras virais De uma agência confidencial Encontrada em Iron Butch Isso mesmo, meus queridos Com isso aí, time, hein Cadê? Saiu por quê? Com isso aí Nós concluímos todas aqui Os colecionáveis aí Do turismo do Oregon Os panfletinhos e tal Beleza? Espero que tenha Espero ter ajudado todos vocês aí De alguma forma Tenha ajudado vocês aí Encontrado E pra completar também Pra ficar 100% daquele jeito E peço aí Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo Não esquece de estar compartilhando o vídeo Com todos os seus amigos E o mais importante Aperta o botãozinho do vermelho Do inscreva-se Que tá aí na parte de baixo Pois o like, o compartilhamento E a inscrição de vocês É importantíssimo Pro nosso crescimento, time Beleza? Lembrando que temos vídeos aí Sendo postados Toda terça, quinta e sábado E lives de Kalf Do T-Mobile De segunda À sexta Às 21h Vou ficando por aqui A gente se encontra Nos próximos vídeos Tamo junto que é nóis Do T-Mobile